Vou apresentar para vocês um novo estilíngue que eu acabei de fazer hoje. Esse cor aqui é colocado na borracha de estilíngue de uma forma profissional. Aqui é um detalhe de madeira, aqui também é colocado no modo profissional, se vocês gostaram desse vídeo dê um joinha. Para quem gosta de caçar, de acampar, eu recomendo o estilíngue desse, um bom estilíngue. Detalhe de madeira, não é pintado aqui um detalhe de madeira, o cabo do estilíngue. O detalhe que eu coloco na forquinha de caçutinha. Música Música